E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô mais ou menos, é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Galera, dois dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal em que o namorado da interesseira tentou entrar na minha casa. E galera, eu acabei de conseguir falar com o namorado da interesseira e mano, é sério, eu tô bugado, deu tela azul aqui na minha cabeça. Mano, o cara falou algumas coisas que tipo, ficou completamente diferente de tudo que eu entendi galera, ficou muito estranho, muito estranho mesmo que ele falou pra mim. E bom galera, depois disso tem muita gente, muita gente mesmo me pedindo pra trazer atualização sobre o namorado da interesseira. Só que também tem bastante gente falando pra cancelar isso aí, pra cortar, pra não trazer mais. E galera, eu queria avisar pra vocês que tão gostando de acompanhar a história, de ver todas as atualizações que eu tô passando, vocês tem que pegar e deixar o like no vídeo aqui. Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 100, 150 mil likes, pra gente ver que vocês tão gostando mesmo das atualizações. E pra quem não tá curtindo, fica tranquilo, que amanhã, meio dia, tem vídeo de moto aqui no canal. E quando eu posto alguma coisa assim, diferente, meio dia, 5 e meia, tem outro vídeo de moto. Então eu tô trazendo vídeo de moto todo dia, todo dia, tem um vídeo diferente aqui no canal, então não é o fim do mundo. Deixa a galera que gosta de acompanhar aí, acompanhar. Não precisa ficar comentando, me xingando, teve gente aí que tava desejando a minha morte, mano. Que mal que tem eu pegar e trazer as atualizações que os inscritos tão pedindo. Mas não precisa ficar bravo, 5 e meia, tem vídeo de moto. Se não tiver 5 e meia, é meio dia, todo dia tá saindo dois vídeos aqui no canal. Então, mano, fica ligadão, porque todo dia tem vlog, tem motovlog, tem atualização do que tá rolando. Então, você que ainda não é inscrito também no canal, você tem que se inscrever aqui agora. Porque se você não for inscrito, você não vai acompanhar o que que tá por vir aí, mano. Tem que se inscrever, beleza? E deixa o dedo no like. Vamos carimbar o dedo no like. E se você quer atualização sobre o que tá acontecendo, porque vai acontecer mais coisa, certeza, né, mano? Eu tô aqui em casa, ó, tô vivão, moleque. Namorado da interesseira deve tá lá na casa dele, tá vivão também. Então, galera, se vocês não quiserem atualização, eu não trago. Mas se vocês quiserem, comenta aqui que eu vou trazer, beleza? Agora, galera, vamos pegar e vamos pular pra parte lá atrás que eu peguei e liguei pra ele e consegui falar com ele, beleza? Fica com o vídeo aí. Bom, galera, então chega. Vamos pegar e vamos ligar aqui pra ele pra ver o que que ele tem que falar. Vamos ver se esse cara vai atender, né, mano? Vamos chamar aqui. Chamando. Chamou. Lembrando, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Porque senão você não vai ficar ligado no que que vai acontecer no final da história. Que nem eu sei. Tomara que dê tudo bem. Chamando. Alô. Alô. E aí, mano? E aí, cordão? Qual que foi, mano? Pegou e invadiu minha casa? O que que você tá fazendo, velho? Eu liguei pra polícia. A polícia vai atrás de cês. Você tá louco, tio? Qual é que é a ideia? Nós falamos que você sabe onde que você mora, pá. Nós sabemos seus contos. É, mas você viu o que que você fez? Você viu o que que você fez? Você pegou e veio na minha casa. Que um dos nossos. Cara, é igualzinho o C, mano. Era o C que tava aqui em casa. Pegou e veio e ainda tirou uma foto em cima da moto. Você tá doidão? Na hora que tomou uma ovada na cabeça, saiu correndo, né? Tá em choque, filho. Tá em choque. Eu que mandei um dos nossos aí tirar uma foto em cima da moto. Provar que era o C mesmo. Que um dos nossos. O quê? Alô. Chegou aqui na minha quebrada aqui. Mó cheiro de ovo, rapaz. Como assim? Assim não. É mesmo, rapaz. O meu pai te faria aí. Você tá desacreditando. Pô, mano. Como que você faz uma dessa, velho? Você pega e invade minha casa. Eu moro junto com a minha mãe. Ih, filho. Foda-se, tá ligado? É pra você ver com o que que você mexeu. Com o que que eu mexi, pô? Você é a maior cornão. Sua namorada lá te traindo. Eu fui lá e ajudei você. Devolvi ela. Falei, ó. Quer te trair aqui, ó. Pega e dá um jeito. E eu que tô errado ainda. E você vem me pedir cinco mil reais. Ou eu deleto o vídeo. E agora vai ficar invadindo a minha casa? É isso aí mesmo. Isso aí. Nem fui. É o tio. Um dos nossos que eu mandei ir tirar uma foto. Aí ele foi e tirou uma selfie ainda, né? Ele tirou uma foto da porra da moto. Pô, mas como que você pega e faz uma dessa, mano? Por que você não me ligou? A gente tinha marcado na segunda-feira. Você pega aí um dia antes e dá uma dessa. E ainda na segunda pega e nem vai no combinado. Não, isso aí que você fez não é certo. Invadir a casa dos outros não é certo. Se ele chegou com cheiro de ovo é porque ele mereceu, né? Eu jurava que era você. Eu jurava que era você. E a ovada eu tinha dado com gosto. Agora eu vou ter que dar duas ovadas. Vou ter que dar uma na sua cabeça também pra você ficar esperto. Pô, você fica aí pagando de brabão, mano, na internet. E pega e manda um moleque vir aqui em casa. Aí o bendito vem aqui e ainda tira uma foto com a minha moto. Então por que não veio você pessoalmente pra conversar comigo? Você ainda pega e manda um moleque que é mudo? O cara não falou nada, mano. O cara nem avisou que era amigo seu, nada. O cara é irmão seu, é igualzinho, velho. Irmão meu, é que você não tá ligado, mano. Você não tá ligado. Você que não dá seus corre, não. Seus bagulho, não faz o bagulho certinho. Não anda na linha, não. Não paga meu dinheiro. Não tira o vídeo. Vai sair pra pior. Não, eu não vou pagar esse dinheiro que você tá pedindo. Cinco mil reais ou deletar o vídeo que eu devolvi a sua namorada pra você. É muita coisa. Você tá pedindo demais. Não vai rolar. Tá pedindo demais. Você não tá vendo o que tá acontecendo, não? Tá acontecendo o quê? Ah, tá bom de você mora. Você não tá vendo, não? A única coisa que tá acontecendo aqui é com você. Porque na hora que eu pegar e mandar a polícia aí na sua casa, meu amiguinho, daí vai dar ruim pra você, né? Meu filho, até a polícia chegar aqui, nós já fizemos alguma coisa com você. Eu ainda não descobri onde você mora. Mas eu vou descobrir. E aquela sua ex-interesseira lá vai ser a primeira que eu vou perguntar. E ela vai te entregar. Você aposta quantos comigo que ela vai te entregar? Ela tá ligada. Fica cagoita na favela. Não tem vez. Ah, é? Então, né? Vai ver, então. Porque ela, pra andar de xijota, ela deve fazer tudo, né? Tanto que ela até traiu você, né? Você teve que vender a Hornet, né? Pra pagar as contas dela, né? Ah, mano. Isso aí mesmo, tio. Falando... Não tá batendo boca com pau no cu, não, filho. Você tá ligado? E falando nisso, você puliu os chifres ou não? Não, é isso aí mesmo. Puli, mano. Tá pulidinho. Tá pulidinho? Ah, que bonitinho, Corninho Manso. Que bonitinho. Ainda pega e manda um amiguinho vir aqui em casa ainda. O que que... O que que seu amiguinho queria aqui? Seu amiguinho queria andar de hoverbird ou queria andar de xijota? Parecia que ele queria andar de xijota, né? Pro cara tirar uma foto em cima da moto. Peraí, parça. Eu tô falando com o mano aqui, aquele cuzão do caralho. Peraí. Era só pra te dar um susto, Otário. É que você não tá ligado. A próxima vez é eu, filho. Susto? Aquilo lá você chama de susto. Eu joguei um ovo no cara. O cara correu igual um coelho, meu amigo. O cara sumiu na neblina na hora que tomou uma ovada. O local da casa dele é esse aqui, ó. Chega lá, entra de mansinho, pá. Tira uma foto da moto. Dá um susto nele. Não faz nada, filho. Ele ainda, filho... Ô, o cara chegou aqui mó desesperado. Pai, levou uma ovada, filho. Relaxa, filho. Relaxa. Não acertou nem nele direito. Acertou na porta e espirrou tudo a gema na cara dele. Foi bem feito. Podia ter sido na sua também, né? Não, você que sabe. Você vai ter oportunidade pra dar... Não vai se encontrar ainda. Você vai ver. Eu acho que vai. Não vai? Não vai e o negócio vai ser diferente. Não vai ser desse jeito que você tá pensando não, tá? Demorou, moleque. Demorou. Mas vai se encontrar assim. Pô, como... Eu vou chamar a polícia. Eu vou pegar e vou descobrir seu endereço. E a polícia vai atrás de você. Vai ser a choque ainda. Vai te dar tapa na cara. Você vai ver então se não vai. Eu vou ligar pra sua ex-namorada. Ela vai te derrubar. Duvido se não vai. Ela tá pegando que cagueta na favela não tem vez não. Então vamos ver se cagueta... Se ela não é cagueta, né? Acabou não, tacuzão. Isso aí não acabou ainda não. Você que não fica esperto não. Ah, é? O que você vai fazer? É, fica aí então. O que você vai fazer? Já colou na sua casa ainda. Sabe onde você mora? Você não vai se mutar. Você vai pegar e vai mandar outro cara pra tomar uma alvada na cabeça aqui? É isso mesmo. Isso aí ainda não acabou não. Você que não fica esperto. Isso aí só foi pra você ter uma noção de onde... E a gente tá por dentro de onde você mora e onde você fica. É isso aí mesmo. Poucas palavras. Você é muito folgado, bichão. Sua hora vai chegar. Você vai ver. Você vai estar nas grades. Aí desligou, galera. O cara desligou na minha cara, mano. Pô, mano. Como que o cara pega e fala um negócio desse pra mim? Que pegou e mandou alguém aqui, galera. Eu achei que era ele, mano. O cara é igualzinho, mano. Pô, mano. Agora eu tô ficando bugado. Sério. O cara pegou e mandou o outro vir aqui em casa. Me dá um susto. E tirar uma foto com a minha moto. Não. Ô namorada interesseira. Você tá tirando, mano. Tá tirando, mano. Mano, tem um monte de gente que já brava com ele. Um monte de gente que brava comigo. Porque eu tô passando atualização pra vocês. A galera aí tá pedindo pra trazer atualização. Então comenta aqui se você quer que eu continue trazendo atualização desse cara. Mas eu acho que tá na hora da gente dar um fim nele. Tá na hora de dar um fim nesse cara aqui, mano. Esse cara aqui não tá com nada, mas galera. Esse cara aqui tá tirando nós. Como que ele pega e manda alguém. Vim aqui em casa tirar foto com a minha moto. Não, agora eu fiquei bravo. Sério. Agora eu tô ficando bravo, mano. Tô ficando bravo. Bom, galera. Vamos pegar. Vamos esperar um tempo. Vamos ver até onde que vai isso, mano. Porque, sério, tá complicado. E falando nisso, mano. Eu acho que eu vou tentar descobrir onde que esse cara mora com a ex dele. Se você tá assistindo, hein, meu amigo. Se prepara que sua ex vai te derrubar. Eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza. Eu vou ligar pra ela. E eu vou tentar pegar onde que ele mora, mano. E a polícia vai atrás dele. Não vai ser. Eu vou mandar a polícia. Eu vou passar o endereço certinho. E a polícia vai baixar lá na casa dele. Vocês ficam vendo. Ficam vendo. Bom, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.